Eu já revirei o mundo mas não pude achar Um homem e uma mulher que possa se amar Mas que eu e você sem perder a cabeça E somando nós dois é um só coração É amor sem controle, coisa de tesão O que eu sinto é muito forte, sinto e pouco É um choque, não é brincadeira E daí? O mundo criticando eu não tô nem aí Dizendo que com esse amor vou me iludir E eu não tô preocupado que ele nos esqueça E daí? Agora não se aposta nesse um a um O batequinho nosso amor não é comum Como esses que acabam antes que começam Apenas sou apaixonado como antigamente Escrevo cartas, mando flores, eu sou diferente Eu não vivo esse amor do século XXI E se olhar nesse presente Por que te encontrei E no futuro quero estar sempre ao seu lado Eu já revirei o mundo mas não pude achar Um homem e uma mulher que possa se amar Mas que eu e você sem perder a cabeça E somando nós dois é um só coração É amor sem controle, coisa de tesão E o que eu sinto é muito forte, sinto e pouco É um choque, não é brincadeira E daí? O mundo criticando eu não tô nem aí Dizendo que com esse amor vou me iludir Eu não sou preocupado que ele... Bora Paulo, bora Bidinha E daí? Agora não se aposta nesse um a um O batequinho nosso amor não é comum Como esses que acabam antes que começam Apenas sou apaixonado como antigamente Escrevo cartas, mando flores, eu sou diferente Eu não vivo esse amor do século XXI E se olhar nesse presente Vai ver que eu mudei Não ligo para o mundo por que te encontrei E no futuro quero estar sempre ao seu lado amor Apenas sou apaixonado como antigamente Escrevo cartas, mando flores, eu sou diferente O véio não vive esse amor do século XXI É! E se olhar nesse presente Vai ver que eu mudei Não ligo para o mundo por que te encontrei E no futuro quero estar sempre ao seu lado amor E no futuro� desse teu novo amor Oh, vai! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Que fofo! membudei Eita, rima bonita da mulesta Eita, sim, Muro Sussan Fala, Anderson Conta pra Goethe